Nosso mundo está mudando Eu tô faltando a verdade, até na língua do creme As ideias tão vazias, até parecem castigos Nem faz pouco de sensação, mas poucos que não vi Tão poucos comidas, tão poucos outros Tão poucos comidas, tão poucos outros Tão poucos comidas Hoje hoje está alentando, em nos brigas do Senhor Hoje o pé se despreza, tem ovelha sem paixão Tão da senente no canto, está faltando a ligação Tão da senente no canto, está faltando a ligação Tão da senente no canto, está faltando a ligação Tão da senente no canto, está faltando a ligação Tão da senente no canto, está faltando a ligação Tão da senente no canto, está faltando a ligação A minha vida tudo está mudando, tudo transformando Tão da senente no canto, está faltando a ligação Eu que vivia na vida sofrendo, chorando e ginhendo Tão da senente no canto, está faltando a luz Eu sempre chamo a terra�� do homem como eu estou E hoje canto só de alegria, digo noite, dia que sou de Jesus E hoje canto só de alegria, digo noite, dia que sou de Jesus Eu sou de Jesus, eu sou de Jesus Ele me recatou, a lágrima me tocou Eu sou de Jesus, eu sou de Jesus Eu sou de Jesus Ele me recatou, a lágrima me tocou Eu sou de Jesus Eu que vivia uma vida fechada, bebendo um cachaça e tocando, bailando Agora eu vivo a Jesus louvando, minha caída tocando Na congregação, é que alegria é estender a mão Saudável, irmão, mas paz do Senhor Só Jesus vivo, muda a nossa vida, na nossa vida, ele faz vencedor Só Jesus vivo, muda a nossa vida, na nossa vida, ele faz vencedor Eu sou de Jesus Eu sou de Jesus Ele me recatou, a lágrima me tocou Eu sou de Jesus Eu sou de Jesus Eu sou de Jesus Ele me recatou, a lágrima me tocou Eu sou de Jesus Eu que vivi uma vida sem graça Bebendo cachaça e tocando, bailando E agora eu vivo a Jesus morrando Minha gaiça tocando na congregação Aquele que ele temer a mão Saldar o irmão, na paz do Senhor Seu Jesus Cristo mora na nossa vida E na nossa terra ele faz vencedor Muda na nossa vida E na nossa terra ele faz vencedor Eu sou de Jesus Eu sou de Jesus Ele enterrou na que machucou Eu sou de Jesus Eu sou de Jesus Eu sou de Jesus Ele me reivindicou Ela me machucou Eu sou de Jesus Eu sou de Jesus Eu sou de Jesus Música Ei, Jesus vai voltar Ei, Ele vai voltar Confiei em Deus, Ele vai voltar Confiei em Deus, Ele vai voltar Quando estava aqui na terra, Jesus Cristo prometeu Vou estar junto de meu pai, porque Ele é maior que eu Eu vou preparar o lar, pra levar a igreja amada Foi na casa de meu pai, Jesus que me adorava Ei, Jesus vai voltar Ei, Ele vai voltar Confiei em Deus, Ele vai voltar Confiei em Deus, Ele vai voltar Ei, Jesus vai voltar Ei, Ele vai voltar Confiei em Deus, Ele vai voltar Ei, Ele vai voltar Quando meu Senhor voltar, esta terra vai viver Forte-se, Jesus lhe dar pela força e o poder Como meu Senhor lhe dar pela força e o poder Do Oriente ao Ocidente É a volta do Senhor, pra levar seu povo crente Ei, Jesus lhe dar pela força e o poder Ei, Ele vai voltar Ei, Ele vai voltar Confiei em Deus, Ele vai voltar Confiei em Deus, Ele vai voltar Confiei em Deus, Ele vai voltar E aí, Jesus lhe dar para a igreja amada E aí, Jesus lhe dar para a igreja amada E aí, Jesus lhe dar para a igreja amada Quando o João passar, o povo subido E aí, Jesus lhe dar para o céu, verei-nos lá E aí, Jesus lhe dar para o céu, só o meu Senhor Tanto soarei a amastrar Quando Cristo em sua glória A se crer e a terra vai Obrirei a vitória Para o nosso eterno lar Surgirei por um ventre Com Jesus, o nosso rei Na glória, fio, fio, fio Para o nosso rei Música Glória, glória, aleluia Carna, terra, união Somos cidadãos celestes Icarus, o nosso rei Surgirei por um ventre E a glória, aleluia Para a terra vai Somos cidadãos celestes Icarus, o nosso rei Somos cidadãos celestes Icarus, o nosso rei Icarus, o nosso rei Música Chegou a nova madrugada O calo de São Cantão Iverno de neve É moço, o povo tem jato É hora da oração Patrão está me chamando É hora da oração Patrão está me chamando Música Música As ovelhas de meu pai Precisam ser bem cuidadas Porque algumas me bebeu E outras me tomas de casa Também as que estão chegando Precisam ser bem tratadas Também as que estão chegando Precisam ser bem tratadas Música 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 Se queres ser bom cristão Entrar no reino da glória E a júbia manter o rebanho Nesta longa trajetória Chorando de madrugada Avanzarei com vitória Chorando de madrugada Avanzarei com vitória Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Amém. Amém. Amém.